Gente, olha aí, ó. Já mudou a visão da faixada da casa, ó. Tá vendo? Não vai dar pra ver legal aqui por causa desse andame que tá aqui na frente. Mas aí, ó. Já tá bem branquinho já, ó. Só a primeira demão. Tá vendo aí? A gente colocou um black aqui, ó. Um black aqui nesse capiaço aqui, ó. Que vai ficar embutido por causa do vidro. Um preto. Mas tá aí, ó. Tá vendo aí? Como tá branquinho, pessoal. Aí eu vou dar a segunda demão aí, ó. Vai ficar muito bom. Me parece, me parece que essa linha da subvenil é boa. Me parece. Vamos ver depois da segunda demão. Se eu não fico ou não, pra vocês. Esse é o vinil. Vai patrocinar a gente ou não vai, seu vinil? Tá aí, ó. O resultado aí. Patrocina nóis. Não. Pode. Não.